Música Este ano a Thaís está apostando nos ovos recheados, o bolo temático com o coelhinho e barras de chocolate recheadas. Confeiteira de mão cheia, ela produz ovos de chocolates há sete anos. E as datas comemorativas são as mais movimentadas e onde ela cativa novos clientes que depois se tornam compradores fiéis. Muita gente produz bolos, doces, ovos de chocolate como uma forma de complementar a renda mensal. Mas com a Thaís é diferente, ela é formada em gastronomia, ela se profissionalizou na produção de chocolates. É uma área em que você já trabalha há sete anos, né Thaís? E além dessas datas comemorativas, ela consegue ter uma clientela fiel que ela atende ao longo de todo o ano. E como é que é isso, Thaís? Você acaba atendendo também para festas de aniversário, você não depende só da data comemorativa. Isso, não. A Páscoa é uma época do ano que a gente bota muita expectativa, que a gente investe muito. Mas durante todo o ano eu faço bolos decorados, trabalho com consultoria particular. Então eu tenho uma renda todos os meses, mas a maior expectativa de toda a confeiteira eu acho que é a Páscoa. A Thaís é prevenida para não ficar sem matéria-prima e insumos e pagar mais barato por eles. Garantiu as compras do material que usa na produção dos ovos em novembro passado. Acaba que quando vai chegando perto da Páscoa as coisas vão ficando mais caras. Então para evitar isso, para não faltar ingrediente, a gente sempre organiza no ano passado, já organiza a Páscoa atual. O cardápio para este ano está quase pronto. A Thaís vende ovos de 400 gramas a partir de 70 reais. E avisa, quem quiser, melhor encomendar logo para não ficar sem. É importante antecipar o pedido porque na época da Páscoa, no final de semana de Páscoa é muito corrido. Então como a produção é toda artesanal, então pode ser que a gente não consiga atender todo mundo que quer. A Andréia já tem mais de 20 anos de experiência com chocolates. Ela vende sob encomenda e diversificou a produção ao máximo para atender os mais variados gostos. Temos itens de 30 até 150, 200, como a pessoa quiser. Uma cesta mais sofisticada, temos ovos com casca cravejada. Então a gente tenta levar o que há de melhor para os nossos clientes. Quem não gosta de chocolate? Essa delícia é quase uma unanimidade. Mas não se vende sozinho. O empreendedor deve estar atento a alguns cuidados na hora de produzir e de divulgar. O especialista em marketing explica que apostar na qualidade ajuda a fidelizar o cliente. O básico é ter um bom produto, um produto que as pessoas aceitem e entregar o que foi prometido. Entregar no prazo, entregar, por exemplo, no sabor correto, no tamanho correto, não tentar enganar o consumidor. Porque não basta vender só nessa Páscoa. Geralmente os empreendedores precisam criar uma clientela, os primeiros empreendedores, quem está começando agora, é criar uma clientela para depois vender, por exemplo, para o Dia das Mães, vender para um aniversário, vender para o Natal e já para a Páscoa do ano que vem. As lojas que vendem produtos de confeitaria já estão com os estoques abastecidos. No mesmo lugar é possível comprar desde o chocolate em barra até formas e embalagens. A assistente de marketing diz que a procura já começou. E a loja oferece ainda lives e dicas online para quem quer começar a trabalhar com chocolates. Agora nessa época de Páscoa e mesmo durante a pandemia, a gente deu um jeitinho de poder inserir o nosso cliente dentro dos cursos e sempre ensinar coisas novas. A gente tem lives semanalmente, quase diariamente, lives ensinando tudo a confeitaria. Desde derreter um chocolate, fazer uma temperagem, uma massa de bolo. Então a nossa loja tenta pegar a pessoa que às vezes não tem tanta experiência e já ensinar. Tchau. 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 Tchau.